Cada bolsa é um feitiço diferente. Nenhuma é igual a outra. Você nunca vai encontrar uma peça bordada igual a outra. Esse eu acho que é o valor do artesanal. Cada bolsinha que é feita foi feita por uma mãe diferente da outra, né? E cada uma tem um significado ali, cada mãe coloca seu esforço. Música